Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui na Queopupa, a patrocinadora principal do Miss Garota 2021. Estamos aqui para acompanhar a assinatura de contratos e entrega de prémios. Este é o Buet Vibes, venha comigo! Eu me sinto tão bem pelo prêmio, foi um sonho concretizado graças a Deus e sim, me sinto muito bem. Sim, tenho vários projetos como Miss Garota 2021, que aqui a janeiro vão se realizando os planos que eu tenho para Miss Garota. Ah, o prêmio de um milhão, ainda estou pensando nos projetos que eu vou fazer com o prêmio de um milhão. Tenho alguns projetos em linhas, alguns também não, mas nem pá. Enfim, recebi uns 300 mil quase, mas é um iPhone 12 Pro. O milhão é o preço do iPhone que eu recebi. Vocês estão mal enganados, pensaram que eu recebi um milhão, mas é o preço do iPhone. Porque o prêmio mesmo, na verdade, era um iPhone 12 Pro, que está custando o preço do milhão, sim. A primeira-dama de honra é a sucessora da Miss, em todos os aspectos. Basta ela estar ausente, que a primeira-dama assume todo o trono, ou todo o cargo, os afazeres da Miss. A primeira-dama, é claro que sim. Tenho vários projetos, e os mesmos projetos não poderão ser realizados somente a mim, ou sozinha. Tenho que trabalhar em parceria com a Miss e a segunda-dama. Bem, esta pergunta responde melhor o Cronalvo, viu a gente? Bem, a princípio, quero agradecer à organização que ocupa por ter abraçado o projeto Miss e Garota. É uma demonstração de que a empresa está aberta para apoiar projetos de gênero, e nós, Grupo R, entre atendimentos, sentimos-nos privilegiados por ter recebido o apoio daqui a pouco. E o que foi prometido na gala, já presenciamos todos nós, a Miss recebeu os prêmios e assinaram os contratos, e só me resta dizer obrigado, estou satisfeito. E para os pais lá em casa, que talvez achavam que o concurso era uma mera diversão, já começam a notar que há uma coisa séria, porque só se falar do prêmio, deixa qualquer um cheio de vontade. E por isso um vencedor, sou vencedor, sou vencedor, hoje eu sou um vencedor. A organização com as Miss e Garota, e salientar que aqui ocupa fora dos serviços que temos feito, que é a desinfestação, desinfestação e controle de pragas. Também apoiamos causas sociais, como estamos aqui a apoiar o projeto do Miss e Garota, que aconteceu na semana passada. E nós estamos aqui nesse almoço para premiar a vencedora. E também, como é sabido por todos, que um dos prêmios que ocupa para se comprometer, trata de trabalho conosco, provavelmente dentro do próximo mês, que é em janeiro, estamos em 2022, ela começa a trabalhar conosco. Aproveito a oportunidade para desejar um feliz Natal a todos e um próspero ano novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho